Fala comigo, Diego Pagana, começando aqui mais um vídeo pra você Hoje eu quero conversar diferente, porque eu vim aqui na padaria Uma padaria Costas Café Será que essa padaria é hispana ou é portuguesa? Legal aqui, deixa eu virar aqui pra vocês ver E aqui, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da padaria que tem tudo Macarrão com ovo Salada Puguesa, pastel, coxinha Olha isso Eu gosto de ir em português nessa padaria Ah é, português Famoso passar do Belém Sabe por quê? Agora tá tarde já, são 7h20 Então tá vazio Mas se você vir aqui de 5 da manhã, 6 da manhã Isso aqui é lotado, você enfrenta a fila Olha aí, quando eu deixei o troco O hidrante ali, o troco tá aqui ligado Com o piscaleiro tá ligado Proibido Mas como é rapidinho, não tem outro lugar pra deixar Então galera, isso aqui ó, extremamente comum Eu não costumo, vocês me veem, sabem que eu trago meu cafezinho de casa Deixa eu voltar aqui, peraí, 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 peraí Se não for derrubar o café Geralmente trago meu café de casa Vocês me acompanham aí sabem Mas hoje eu saí meio desprevenido Atrasei Saí vazando Eu não tô tomando café na verdade Ultimamente Porque tá me dando uma azia desgramada Aí eu parei Minha mulher falou Se você tem gastrite Eu acho que eu tenho gastrite Porque eu tomo café de manhã Quando dá perto da hora do almoço Parece que eu molhei um gato Aí eu digo Eu vou testar a não tomar café Abandonei o café E melhorei pra caramba Mas hoje Eu tava querendo tomar um cafezinho Porque eu não tinha pão em casa E aí eu comprei o pão Aí tem que acompanhar com cafezinho, né? Beleza? Vamos embora? Seja bem-vindo a esse vídeo Tamo junto E vamos ver o que tem pra hoje aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse pão é um pão português O pão que tem aqui Aqui tem muito português Você sabe, né? Não Você vai ver que tem um carro da polícia Aqui na frente E tem uma curiosidadezinha também Sobre a polícia daqui Olha aí, ó Olha aí Disfarça Parou um cidadão Nem sempre Quando você vê uma situação dessa É porque a polícia parou a pessoa Às vezes a pessoa está No acostamento E aí a polícia está passando E para pra checar Por que a pessoa está parada no acostamento Aí entra um detalhe específico Às vezes a pessoa está parada Por quê? Ficou sem gasolina O que é que acontece Quando você fica sem gasolina aqui Nos Estados Unidos O camarada da polícia Tem um galão de gasolina Dentro do carro dele Um galãozinho com 4 litros, né? E aí se o seu problema for gasolina Ele vem Ele traz a gasolina O que é bom é a gasolina do seu carro E logo na sequência Ele dá um ticket Porque é proibido É proibido faltar gasolina Aqui nesse país É proibido faltar gasolina No seu carro Uma vez me pararam 4 horas da manhã Eu estava voltando para a casa do Uber Na esquina de casa A polícia me parou Aí veio eu pedir meu documento Fazendo o que? Uma hora dessa aqui Eu estou trabalhando Estou indo para casa Ele conversando Não era nem ele Era um cara e uma mulher Ele conversando comigo E a mulher aqui do lado dele A mulher viu Que o meu carro estava na reserva Ela praticamente Enfiou a cabeça Dentro do meu carro Aí ela disse E está na reserva por quê? Aí eu digo Desculpa Você sabe que Muitas cidades aqui Depois das 11 horas da noite Meia noite Já não tem posto Como eu já estava vindo para casa Eu vou abaixar a mão pela manhã Aí eu disse Cuidado, né? Você sabe Se faltar gasolina Você leva uma multa Eu digo Não, eu sei, eu sei Perdão Aí pronto Bateu com o que já haviam me dito E a policial me confirmou Então Regrazinha básica Não deixa faltar gasolina Quando você estiver aqui passeando Vinha de férias Alugou um carro Não deixa baixar muito o tanque Porque Eles não perdoam Eles vêm e te socorrem Mas eles te dão a multa Para pagar a gasolina E para pagar o penalti Que você cometeu Entendeu? Olha os homens de novo Aí está mais sério Carro fechado da película Todo errado A polícia ali Só esperando Ele arrumar algum documento Que ele disse que tinha Mas não estava ali A polícia Beleza Depois eu vou esperar E está lá esperando Balançando um pezinho assim Esperando Você vê né rapaz É a experiência do ser humano Eu já fiz o diagnóstico Todinho da cena Pelo amor de Deus Eu vou deixar de ser motorista E você perito 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 Porque eu já desenhei tudo Velocidade permitida 65 milhas por hora Quando vocês vierem aqui Vocês viram o que eu falei Da polícia São regras básicas E se você tiver uma informação Por exemplo Tem um colega meu Que está vindo agora Para ir para cá Passear E ele já sabe Um bocado de besteirinha Que ele tem que fazer Quando ele alugar um carro Entendeu? Então Ele vai passar uma semana E vai alugar um carro Sei lá Daqui E ele já sabe Um bocado de besteirinha Só pesquisando E outra coisa Parece brincadeira Mas umas dicas Que você pega Que aí eu vou contar A história de outro amigo meu Lá de Fortaleza Que ele veio para cá Com a família Chegou aqui Era ele A mulher E três Três crianças Só que ele tinha um bebezinho Na época Era um menino pequenininho Ele alugou uma minivan Com sete lugares Um carro maior e tal E ele não fazia A mínima noção De como é que funcionava A diferença do trânsito daqui Para o trânsito Do Brasil Em algumas regras E aí ele alugou a van E tal Foi embora Ele disse que estava No meio de um cruzamento Tem uns cruzamentos Lá na Flórida Ele estava em Orlando Muito largo Só que tem hora É um bocado de semáfora Tem hora que você pode Entrar para a esquerda Tem hora que você pode Entrar para a direita É só passar direto O que é que ele fez Semáforo abriu Ele não sabia Como é que tinha que fazer Porque ele viu Os carros passando direto Viu os outros entrando Para a esquerda E ele queria entrar Para a esquerda Aí ele Ah Por aqui Meteu para a esquerda Ó Estou indo aqui Truck Truck wash É um lava jantar É um lava jato É um lava jato para caminhão Vou perguntar Qual é o preço A empresa já me autorizou A lavar o truck Mas eu lavo ele Nos meus clientes Como você vê De vez em quando Então ele vive limpo Mas eu por uma necessidade Eu já quero saber o preço Porque aí eu informo a empresa Aí voltando aqui Ele foi E fez a esquerda Só que nesses casos Quem está aqui parado No cruzamento Para fazer a esquerda Tem que dar preferência Se não tiver ninguém Vindo reto Essa é a regra Para onde você pode Virar a esquerda Não é em todo lugar Que você pode virar a esquerda No cruzamento Entendeu? Essas regras Vinha básica Que ajuda Resumindo O cara veio de lá para cá Mas deu uma porrada nele Que ele capotou o carro Não capotou assim rodando Ele só fez assim E virou o carro Graças a Deus Ele falou Ninguém se machucou Ninguém me ligou e tal Ninguém se machucou Mas foi uma situação chata Para caraca A polícia veio Aí teve corte Aí ele explicou Que era turista e tal Que já estava indo embora Para o Brasil Aí a pessoa também Que bateu nele Estava certa, né? Entendeu a situação Então Preferiu só que ele Não prejudicar o cara, né? Aí ele pagou só a multa E foi liberado Quer dizer Chegou a multa para ele Ele pagou depois Mas não teve a corte Eliminaram a corte dele Porque ele era turista A polícia é compreensiva Então assim Tem muitas regras Que você pensa Que você está só assistindo o YouTube Mas um dia você pode precisar Um dia você pode vir aqui E saber do básico Como eu mostro direto A polícia Se você está vindo E a polícia estiver trabalhando Assim no canteiro Você tem que desviar Uma linha dela Deixar livre São coisas básicas Entendeu? Deixa eu mostrar aqui Aqui não Rapaz Que coincidência Deixa eu virar aqui a câmera Aqui não Aqui é mais a nível de curiosidade Tá vendo esse carro Tá todo na película, né? Essa película da frente É proibida Não pode Ali eu tenho um carro Que está corretamente instalado Esse aqui não tem nada Aquele ali também é proibido Aquele acorde lá na frente Esse aqui também é proibido Tá errado Esse aqui tá sem nada Esse aqui está correto Ele tá com a película atrás Na frente não tem nada É assim que você pode andar Aqui nos Estados Unidos Mas isso aí não é no caso Pra quem vem ser turista Aqui é no caso Pra quem Pra quem Vai Morar aqui, né? Eu não sei nem onde eu parei Eu fui interrompido Eu já fui lá e perguntei o preço 65 dólares pra lavar tudo Com o motor E 47 dólares Só título de informação, né? 47 dólares pra lavar só por fora Mas eu tava ali Mostrando pra vocês Chegaram dois funcionários lá Não sei se é funcionário Se é o dono Não sei Mas já vieram já Eu disse Eu tenho um canal no YouTube Eu tô fazendo vídeos aqui Mostrando aqui pra eles Eu gosto de mostrar meu dia a dia O cara Ah não, não é o que Eu só vim checar o que você tá fazendo aí Filmando os carros e tal Eu disse Não, meu, me sorry Foi minha falha Foi minha falha Eu disse Não, não, sem problema Mas já vieram um instante Eu não sei registrar o vídeo aqui Tô fazendo depois Não chequei Tô vindo aqui Se tiver Beleza? Tu acha que eu sei onde eu botei meu troco mais? Tu acha que eu sei onde eu fui meu troco? É brincadeira Ah, ela tá lá atrás Tá lá atrás Olha ele ali Não, aqui o povo é cismado Se você ver se eu estou filmando Que ela vai Tá filmando pra quê, né? Eu acho que ele deve ter ficado mais cismado ainda Porque eu perguntei o preço e fui embora, né? Mas se você olhar meu troco Não tá sujo Olha, ó Esse pneuzinho sujinho Mas o ar tá limpo O troco tá limpo Lavei ontem Então eu vou Quando ele tiver muito sujo Quando ele tiver muito sujo Que não tiver jeito mesmo Depois de uma chuva e tal Que aí fica muita coisa pra limpar E já não dá pra mim, né? Eu também não sou lavador Eu só lavo pra manter a ordem Mas se ficar muito sujo não dá Aí eu vou aqui e lavo Aí eu vou mostrar pra vocês Onde é que eu vim a lavar ele daqui Show, galera Obrigado por hoje Vou embora já Tá cedo ainda Mas tava tranquilo hoje Ainda estamos sentindo Apesar da primavera estar chegando Ainda estamos sentindo O histórico do inverno, né? O movimento ainda tá meio fraco em geral Peçamos a Deus que normalize Se Deus quiser Pra não atrapalhar a vida de ninguém Fica com Deus Tamo junto Não esquece Dá um likezinho nesse vídeo Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Se você é novo aqui E ativa os sininhos Ativa o sininho pretinho lá Quando você ativa o sininho Tudo que você Tudo que eu postar Você vai receber a notificação Rapaz, eu vou dizer a você A vocês Eu vou pra academia todos os dias Faço lá a musculação Mas eu não faço cardio Porque eu não tenho tempo Eu tô precisando fazer um cardio Eu ando aqui pra ali Eu fico cansado Jesus amado Vamos embora Fui! Now the world Don't move To the beat Just one